Olá e bem-vindo à Bigadu. Nós organizamos experiências educativas e profissionais de um estrangeiro. Estás à procura de uma experiência de trabalho, destacar o teu CV ou conhecer novas culturas e pessoas novas de todo o mundo? Vieste ao sítio certo. Viajas com tudo confirmado e em segurança e tens apoio e acompanhamento antes e durante a tua experiência. Temos várias opções disponíveis para ti que passo a explicar. Primeiro temos os estágios profissionais remunerados. Estes são as áreas de hotelaria e turismo ou agricultura e animais. Este é o que escolhes. Podes ou não ter experiência prévia numa destas áreas. Tens remuneração, alimentação e alojamento. Podes selecionar durações entre 2 a 12 meses e tens à tua escolha 17 países. Vais poder adquirir uma experiência de trabalho rica, conhecer pessoas de todo o mundo e também desenvolver a língua do país. Depois, temos também os estágios profissionais em todas as áreas. Estes são personalizados na tua área de eleição, na qual podes ou não ter experiência. Ou seja, pode ser uma área na qual estudos ou na qual já trabalhos ou simplesmente uma área nova que queiras descobrir. E assim vais então destacar-te no mercado de trabalho pela experiência rica, personalizada, que vais ter durante este estágio, durante o qual tens acompanhamento. És tu que selecionas a data de início e podes realizar este estágio, entre 3 semanas a 12 meses. É tudo personalizado. Depois, temos também a possibilidade de fazeres estágios online no conforto da tua casa ou em qualquer local com acesso à internet. Estes estágios são interativos e personalizados de acordo com o teu perfil. São empresas de vários setores de Inglaterra em funções transversais a todas as áreas. Têm a duração de 150 horas e o horário é bastante flexível para que o possas consignar com a tua disponibilidade. Desta forma, podes desenvolver o teu inglês e desenvolves também competências para o teu currículo sem sair de casa. Para além destes programas, depois, temos também o voluntariado. Estás à procura de contribuir para uma causa, seja ela social, educacional, de saúde ou ambiental, junto à população local do destino. É este programa que deves escolher. Tens direito à alimentação, alojamento, transferências, ações de boas-vindas, apoio, número de emergência. E temos mais de 20 países à escolha. Em projetos com animais, natureza, crianças, monjas, adultos, a comunidade em geral, vai ao encontro daquilo que tu pretens e da causa que tu achas que mais precisa de ti. Este é o que escolhes a idade de início, a duração e pode ser entre 1 a 12 semanas em cada um dos projetos. Este é o que escolhes a quantidade de projetos e os destinos. Para além destes 4 programas que te apresentei, temos também o programa AuPair, no qual fazes um intercâmbio, vives com uma família, cuidas das crianças da família e tens pocket money, alojamento e alimentação. Depois temos também os cursos de línguas em mais de 9 línguas. Estes cursos são personalizados e realizam-se no país onde a língua é falada. Também temos à disposição os cursos online de inglês ao vivo. Estes são realizados com professores especializados em inglês, como se estivesses mesmo numa escola. Se tiveres dúvidas sobre estes programas e quiseres mais informações, fala-nos pelo chat. Nós estamos à tua espera. Até já!